Júnior, você hoje tem uma escola em São Tiago de Compostela. A gente conhece São Tiago de Compostela, quem é cristão, quem não é cristão. Muitas das vezes a gente conhece ali por causa do livro do Paulo Coelho. Isso. Que foi um livro de espiritismo, não sei o quê. E todo mundo vai, todo mundo conhece ali. Mas como que pode? O Senhor colocou missionários no caminho de Santiago. Isso. E vocês fazem ali, é uma escola que vocês têm que treinar a gente ali, e ao mesmo tempo evangelizam os peregrinos. Conta para nós como funciona. É, então, nós temos a ação. A Jocum trabalha com três pilares. Evangelismo, formação e trabalho de socorro e misericórdia, trabalho social. Então, hoje nós temos um trabalho de evangelismo em duas áreas. Uma é o Oasis, que a gente vai em alguns lugares específicos, um exemplo. Santiago Compostela, pessoas fazem um caminho, caminho português, caminho inglês, caminho francês. Muitas caminham 30 dias, alguns caminham 10 dias. E, antes de chegar em Santiago Compostela, tem um monte que se chama Monte do Gozo, que é onde as pessoas avistam as cidades. Está a quatro quilômetros do lugar que você tem que chegar. Então, ali se chama Monte do Gozo, porque o pessoal fica alegre que está chegando no lugar. Então, a gente monta uma estrutura, inclusive, nós recebemos uma equipe lá da igreja de Milão, que foi sensacional. A gente monta uma estrutura ali e esse lugar de Oasis, nós montamos uma estrutura com uma mesa com café, com água, com maçã, e nós pregamos o evangelho. Pregamos abertamente, não tem um processo de aproximação, de relacionamento. É uma pregação direta. E nós temos visto inúmeras pessoas terem um encontro genuíno. Não é um convencimento emocional, Breno. É um encontro genuíno com o Senhor Jesus. E o outro trabalho que nós temos na área de evangelismo se chama Ia Hora Que. Por que Ia Hora Que? Porque muitos peregrinos fazem um caminho, vivem experiências incríveis com os elementos que o caminho proporciona, só que chega em Santiago e fala assim, em espanhol, não é? Em espanhol é Ia Hora Que? E em português é Ia Hora O Que? Então nós criamos o Assorbispo. É assim que se fala? Assorbispo? Assorbispo. 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 O Assorbispo da cidade, Deus inclinou o coração dele e ele nos abençoou com uma sala do lado da catedral. Os peregrinos chegam na frente da catedral e nós temos uma sala do lado, é uma sala que é maior do que esse espaço aqui, e lá nós montamos o Ministério de Hora Que. Em que consiste? Nós vamos na praça onde chegam os peregrinos e nós começamos a convidar os peregrinos para vir para um lugar onde tem café, água, um lugar de descanso, e nós falamos com ele, nós somos um grupo preparado para te escutar e te ajudar a processar o caminho. Só que todo esse trabalho é regar de oração, porque a nossa oração é Senhor. A gente quer ir na praça e encontrar com as pessoas que o Senhor já está falando com elas no caminho, mas elas não sabem o que é o Senhor, mas nós sabemos o que o Senhor está falando com elas. Então nós queremos ir lá e encontrar essas pessoas e conduzir elas até o Senhor através da escuta ativa. Esse é o Ministério. E a escola é uma escola de formação missionária, que não é uma escola acadêmica, é uma escola que visa trabalhar no caráter do obreiro, mas preparar ele para o contexto europeu. Fantástico. Bacana. Fantástico. Júlio. 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 Júlio.